Caiu o avião do presidente do Irã. Caiu. E eles querem que Deus assuma a autoria do atentado. É porque tá na Bíblia. Ah, o povo quer amaldiçoar Israel? Será amaldiçoado? Não tô falando de Israel. Nada contra Israel. Eu tenho contra conversa afiada, historinha. Ah, mas o helicóptero dele deve ter caído. Por quê? Deve ter comprado de segunda, terceira, quarta mão. Deve ser tipo uma Brasília. O helicóptero do presidente do Irã, que atacou Israel um pouco antes. Não devia ter segurança nenhuma, não deveria ser um super helicóptero. Ah, é, mas também caiu o avião, acho que do Eduardo Leite, que seria presidente naquela ocasião. E caiu o helicóptero do Teori Zavascki. Grandes coincidências, né? Grandes coincidências. Mas deixa baixo. Deixa a poeira baixar. Não queremos guerra. Terceira Guerra Mundial vai acabar com o planeta. Que acabe com o planeta. De uma vez só. Melhor seria um meteoro bater no planeta e ele explodir de uma vez só. Que aí ninguém sofreria. Porque eu tenho pessoas que eu amo. E não queria que elas sofressem. Que é o que o povo faz. Jogando coisas no ar, vamos dizer assim. Vendendo remédios que não dão garantia. Que é coisa assim. Se o ser humano quisesse realmente acabar com o vício da droga ilícita ou da droga lícita que é o álcool, acabaria. Mas ia estragar a economia. Ia parar de vender bebida alcoólica. Quantos bilhões deixaria eu de entrar? Se o povo quisesse, se o ser humano quisesse acabar com a resfriada, com a gripe, acabaria. Mas resfriada é uma doença sem cura. Que quase todo ano todo mundo tem. Aí remedia. Tudo por causa de dinheiro. Então com medo que o ser humano vai ser extinto. Acho que o ser humano é a pior criação de Deus. Eu acho. O arquiteto do universo. Que fez um universo e uma natureza maravilhosa. Mas a criação do ser humano, eu não acho tão maravilhosa assim. É, mas voltando ao assunto. Caiu o avião do presidente do Irã. Logo após ele ter feito um ataque a Israel. Que coincidência, né? Ah não, a teoria da conspiração. É uma coincidência muito grande. É, não precisamos de guerra. Esquece isso. Igual falar. Ah, Alexandre de Moraes está saindo do foco. Mas tem o Barroso. Como tinha Gilmar Mendes. Como tinha o Evandóvis. No Supremo. Sai um e entra outro. Ó, tu já está muito queimado. Agora deixa comigo. Ó, tu está muito queimado. Deixa comigo. E continua no poder. E Lula não passa de um fantoche. E Alexandre de Moraes e a maioria do Supremo não passam de peças nesse jogo de gigantes que estão por trás deles. E nisso vai acontecendo as coincidências. De um ministro do Supremo ter uma queda de avião e morrer. Aí abre uma vaga no Supremo. Aí temos uma coincidência de uma pessoa que provavelmente seria presidente naquela época. Naquela época. Naquela eleição. Naquela ocasião. Mas o jatinho dele caiu. Então provavelmente o helicóptero de Teori Zavascki. O jatinho, que eu acho que é do Eduardo Campos. Não lembro. Seria presidente. Devia ser de terceira mão. A manutenção devia ser aquele cara da esquina. Que fazia a manutenção dele. Trocava o óleo. Ou mexia em alguma coisa. O helicóptero do presidente do Irã também. E do Teori Zavascki. Compraram. Coisa de segunda mão. Coisa velha. Como se ele pudesse comprar uma Ferrari. E ele ter comprado uma Brasília. É. Vou ficando daqui. Direto de Roma. Assim como diz Alexandre Garcia. Até o próximo vídeo. Linda, uma vidente. Um vidente diferente. Um vidente que dá o papo. É. Fim de papo.